Num tacho ao lume, coloque 400 gramas de açúcar, 200 ml de água, 15 gramas de poeixo e casca de meia laranja. Deixe ferver. Retire do lume, tape e deixe infusionar durante 15 minutos. Bata 5 gemas e coloque-as num saco de pasteleiro. Encha formas untadas com spray de óleo com as gemas batidas. Leve ao forno a 180 graus durante 6 a 7 minutos. Mergulhe os papos de anjo na calda. Decore com raspa de lima.